O colostro é um produto excepcional. O projeto Silagem de Colostro da extensionista rural da Emater Ascar de Pelotas, Mara Helena Salfield, venceu a categoria especial 20 anos do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social por votação popular virtual. E o vencedor é o uso da silagem de colostro como substituto do leite na alimentação de alimentos. Ah, que legal! É uma emoção que a gente não consegue nem descrever, porque é um trabalho que fazemos na Emater há 23 anos. Um trabalho que leva para o produtor renda, qualidade de vida e leva desenvolvimento correto para os animais. Então, tu saber que no teu trabalho de extensionista, tu consegue descobrir uma tecnologia e ela é reconhecida por votação popular, não dá para descrever o que eu senti naquele momento. Um prêmio nacional, né, Mara? Em meio a tantos que estavam concorrendo, não só nessa edição, mas todos que durante 20 anos concorreram aí pelo Banco do Brasil. E tu ser a grande vencedora aí de todos esses trabalhos. É, a importância maior se dá nisso, né, que nesses 20 anos que temos de prêmio Tecnologia Social, nessa vez se inscreveram 105 tecnologias, três foram finalistas e a Silagem de Colosso é a grande vencedora. Então, tem um significado muito grande, porque mostra a repercussão desse trabalho, a adoção desse trabalho, não só pela nossa Emater, pela Emater do nosso coração, que é a Emater do Rio Grande do Sul, mas a Emater de Minas, Paraná, Santa Catarina, vários países votando, compartilhando o nosso link de divulgação da Silagem de Colosso. Então, isso é uma emoção muito grande, né? A gente sabe que tu tá percorrendo aí um longo caminho, né, Mara? E agora com esse prêmio, né, mais uma conquista, quais são os desafios e a expectativa daqui pra frente? Nós agora ganhamos um prêmio de 100 mil reais pra difusão e divulgação dessa tecnologia. Então, nós queremos com esse recurso fazer material educativo, programas, Nós queremos escrever dois livros que atinjam tanto o público da cidade como do interior, né, das escolas. Nós temos que comprar equipamentos pros nossos colegas trabalhar. E é isso, é fazer com que mais gente, mais pessoas saibam dessa tecnologia. Por incrível que pareça, com todas as mídias que temos, com todos os programas que temos, ainda tem gente que não ouviu falar. Então, o pequeno, principalmente o pequeno produtor, Me parece, assim, que não é uma tecnologia pro grande produtor, que tem mil, mil e quinhentas vacas, mas é pra aquele produtor que é o nosso público, é o público da agricultura familiar, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Esse público, pra cada terneira criada, ele embolsa o valor equivalente à venda de mil litros de leite. Se ele tem cinco, seis, sete vacas, isso dá seis, sete mil reais por ano, Elie. É muita diferença. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nesse período de votação do prêmio 20 anos de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil.